Toda vez que o Léo vem aqui é sucesso, até porque ele faz peças criativas e sempre pensa em não precisar ter muito dinheiro para preparar as peças. Reaproveitamento de materiais e o pessoal tem gostado muito, Léo, seja bem-vindo, subiu a Serra cantando, veio lá de Vicente de Carvalho para mostrar justamente isso, né? Reaproveitamento de materiais e aproveitando aí uma linha de tinta colorida da Colorgin, isso dá um efeito super bacana. Você tem a mesma peça, você vai mudar ela várias vezes. O artes, né? Por cima dela, né? Sim. A bomba ali, a dinamite que ele tá... Criançado adora brincar com... É uma dinamite. Vai explodir aqui o cenário, né? Não, vai explodir o nosso cenário. Vai explodir a audiência, pô. É o que essa... É um relógio mesmo e é a base de cano, né? Cano de PVC, você une os três automaticamente e você coloca o relógio na frente. E ele é pintado com a tinta plástica, com a linha plástica da Colorgin. Que legal, né? A criançada vai adorar brincar. Vai sim. Agora hoje você vai trabalhar no MDF, né? Hoje vai ser no MDF. É uma linha que a gente vai trabalhar com a cola quente, que é algo mais rápido. Às vezes a pessoa pode aproveitar nessa linha de caixinha, que ela pode aproveitar depois para lembrancinha, uma linha menor. Ou ela pode fazer algo maior já para presente. Isso eu aproveito bastante. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, Doutor. Eu vou pegar... Eu vou só espalhar a cola nessa beirada aqui, ó. É tipo uma moldura. É uma moldura, é uma moldurinha aqui, ó. Mas dá para fazer isso também em tela, dá para dar um efeito bacana, dá para fazer numa caixa para lembrancinha, dá para fazer bastante coisa, Doutor. Basta a pessoa ter uma criatividade e aproveitar o material que tem, né? Tomando sempre cuidado aqui por causa da cola, que é quente, né? Vamos lá. Fiz essa base aqui. Vou passar uma frente aqui. E vou colocar só um detalhezinho, Doutor, nessa beiradinha aqui, só para ficar legal. Tem um aqui mais adiantadinho aqui, ó. Trouxe um tercinho aqui, ó. Vou colocar esse tercinho aqui só para você ver como fica bacana. Você esperou a cola secar, a cola quente. Sim, a cola secou. Secou, já dá um tempinho. Aí você já vai começando a encaixar a outra peça aqui, ó. Vamos colocando para secar, já vai colocando na posição legal. Deixa eu pegar mais uma colinha aqui. Aí já é a segunda camada, né? Para colocar... Só para colocar a peça já entra na segunda camadinha aqui, ó. Vai entrando só para dar um toque bacana. Olha lá. E vai colocando, vai posicionando ele. Deixa uma pecinha caída aqui para dar um toque bacana. E aqui no pronto, ali você trouxe tinta de... O próprio frasco da tinta já meio que terminado. Ô, doutor, para você ter uma ideia, eu guardo essas tampinhas da tinta, eu guardo, depois eu colo todas elas e faço um... para repartir peças menores, peças pequenas. Acho que dá um toque bem legal. Olha lá, já terminando de colar aqui, ó. Tem que tomar só cuidado com o dedo, né? Só tomar... Se a pessoa tiver um pouquinho mais de tempo, isso aqui é para uma peça mais rápida. Mas a pessoa tem um tempo maior, ela pode fazer com a cola branca, doutor. Cola branca, né? Dá o mesmo efeito. Vai dar o mesmo efeito, a PVA. A tech bond já é super legal. Prontinho. Está aqui, doutor, ó. Já fizemos a primeira parte, passamos para a segunda, aqui está na terceira. A gente já pode entrar já diretamente com... Como eu vou fazer esse aqui um porta-retrato, eu tenho também aqui um... Uma fechadura. Eu passo cola dos dois lados e colo. Lembrando que o Léo tem uma floricultura lá em Vicente de Cavalho. Foi a partir daí que ele virou um super artesão aí, de aproveitar as flores e fazer um... Ah, eu vivo aproveitando. Um arranjo diferente, incrementar os seus produtos. Isso aqui a gente pode fazer cesta, a gente coloca na cesta, doutor. Faz uma cesta, por exemplo, que passou o dia dos pais, mas fica super bacana. Se você fizesse para o pai, colocar na cesta, fica super legal. Para a linha de decoração, a gente aproveita. E o seu Facebook, você posta sempre peça diferente para o pessoal visitar? Eu coloco... Eu estou começando a colocar agora, viu, doutor? Legal. Aqui, doutor, a peça está... A base dela, né? A base dela está pronta. Perfeito. Está vendo? Agora nós vamos entrar com verniz. Vou entrar com esse um pouquinho mais claro aqui, ó. Esse verniz para madeira, tá? Quando ele entra na resina, doutor, no normal, ele seca mais rápido na madeira. Se ele entrar na resina ou no metal, ele vai demorar um pouquinho mais. Mas faz com tranquilidade, deixa reservado, ele seca bem. Ele fica bem legal. Agita bem o seu spray da colorim. Forra bem a mesa, que é importante. Para poder não fazer muita bagunça, né? Prova um pouquinho aqui do lado, ó. Deu o tom. Vamos lá, ó. Um tom caramelo, um tom de mel, ó. Eu sempre comento dessa distância que você dá e que não aperta muito, né? Aos poucos. É porque aí você vai somando, você vai... Você dá esse espaço maior, doutor, vai dando uma limitada na área. Porque era uma pontinha mais escura. Aí você vai aplicar umas duas ou três vezes. Então essa é a diferença. Então, ó, levanto aqui. Só para poder dar um acabamento melhor na lateral. E aí está o site da colorim. E tem o Fiz com Colorim, que é um outro site aí. Que o pessoal tem passo a passo, tem novidade. Então você também pode visitar o site FizComColorGin.com.br Vamos lá. Eu vou misturar agora, vou colocar... Vou colocar para a madeira também o de embuia. Que é um pouquinho mais escuro, que eu acho que dá um efeito super legal. Faz o teste aí na mesa, né? Fiz já na lateral. Em que superfície eu posso trabalhar com esse spray? Dessa linha do verniz, doutor, você vai utilizar basicamente em tudo. Esse daqui, ele vem escrito que ele é para madeira, tá? Mas o artesão, ele não se limita só nisso. Ele vai lá, ele aproveita. Ele quer usar no plástico, ele quer usar em tudo. Pode até usar em outras superfícies. Ele pode usar em outras superfícies. Perfeito, legal. Essa daqui é a base. Nós vamos passar, para você ter uma ideia, eu trouxe um outro modelo aqui, um exemplarzinho aqui, ó. Que é essa caixinha cinza aqui, ó. Ela já foi pintada com a base embaixo. E eu colei as mesmas coisas em cima com a linha de resina que foi com a cola quente. Eu vou entrar agora com o verniz para você ver como que fica. Ó, o pessoal fala aqui, janelas, madeira, molduras, móveis e até porta. Esse aqui, ó. Acabamento brilhante. Estou aqui com o catálogo da Cologin, né? Tem. Metallic, que é muito legal. Produtos aí que fazem toda a diferença para quem trabalha com artesanato variado, quer deixar a casa bonita. São produtos exclusivos aí para você que acompanha o nosso programa. Aquela janela de alumínio que precisa de uma cor nova. Ou aquele ferro que precisa de uma pintura diferente. Com a linha casa, manutenção da Cologin, você não precisa jogar nada fora. São centenas de cores e acabamento para você ter uma mesma... Posso utilizar aí a criatividade com o modo rápido, fácil e com acabamento sem igual. Saiba mais da linha casa e manutenção da Cologin no site Cologin, tá? Casa e manutenção, que é essa linha ali, ó. Está escrito ali no próprio spray, ó. Está vendo aqui, ó? Casa e manutenção, ó. O pessoal vai procurar aqui, ó. Casa e manutenção. Olha lá, Doutor, eu já fiz numa base, já tinha a base pronta. Então eu só vou colocar o verniz, ó. Ele vai dar um acabamento e dar um tom também, né? Já vai dando um tom. Se você quiser um pouco mais escuro nas pontas, ó. Olha que legal que fica, ó. Sempre colocando em um local arejado para dar, para não ter peso, né? Olha aqui, ó. Olha a diferença que dá, Doutor. Olha lá. Olha ali na peça, hein? Que bacana que fica. Capricho, hein? Uma outra coisa, Doutor. Acabou, juntou todas as latinhas, junta todas as tampinhas. Você vai colar elas ou prende com um grampo. Você pode fazer um divisor aqui, ó. Você vai dividir, colocar um prego, colocar porquinha, já deixa tudo separado. Você faz uma carreirinha em uma média de 15 a 20, dessas peças aqui você continua utilizando. Eu acho que isso aí é um efeito bem bacana. Aí faz a produção, né? Faz a produção, dá para fazer muita coisa. Ali, ó, você trouxe latinha mesmo. Aqui é capa de celular, é relógio, é tampa de caneta. Tudo que, literalmente, a gente acha que é lixo, mas que não é não, Doutor. É só ter um pouquinho de paciência e ir guardando e você vai mostrando. Isso aí você vai juntando. Cola todas elas direitinho e depois você aplica com verniz, com tinta, que dá um efeito super bacana. Isso daí, ó. Olha que legal. Tem um relógio ali, capa de celular. Esse é o Léo Oliveira, hein? Uma linha masculina, uma caixa masculina, né? Sim. Olha só, facebook.com barra Léo Oliveira. Não esqueça de visitar o site da Cologin ou o Fisco em Cologin, que tem passo a passo. Uma linha que é legal a gente mostrar também é o Metallic, hein? Que é muito interessante aí, ó. Você usou o Metallic ali naquela lata, né? Usei o Metallic na lata. Tá vendo aquela lata? É um achocolatado, é uma lata, é... Tudo você consegue aí dar uma nova cara aí. Esse é o propósito do Léo, né? Aproveitar materiais que a gente tem em casa aí pra reciclar, reaproveitar materiais sem precisar gastar muito aí. Às vezes você tem até em casa. O Sprays da Cologin encontra tudo que é loja de artesanato e também home center. Legal, porque o Léo Oliveira, ele trabalha muito com o reaproveitamento de materiais e é muito interessante. Música Música Música